O amor é arte bruta, é para verter num milhão de gestos ao dia. É um cinema animal, é fio astral para salientar as pérolas. Rede suspensa que suspira, surpreende, apreende, aprende, que rende, que emende, que remende. Escada descendente, sem ascendente, que acende, que acende. Fiz as malas e deixei-as deitadas no canto. De tanto procurar conforto, encontrei um dia umas asas sem dono. Lá me escondo as espécies dotadas que escolhem sussurrar antes do abandono. Ao fusca rebuscada em buscada, suba a escada num abraço, assustada. O amor é um país marinheiro, é vacina do fogo contra o esquecimento. É o segredo das alavancas, a elevação do ser, à flor audível das coisas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti